Capítulo 6 Comportamentos Inusitados Kendra Carter, uma garota que vive na Flórida, tinha 4 anos e meio quando se apresentou para sua primeira aula de natação com uma instrutora chamada Ginger. Imediatamente saltou ao colo de Ginger e mostrou-se muito carinhosa para com ela. Quando a instrutora precisou cancelar uma aula, três semanas depois, Kendra soluçou incontrolavelmente. Ao comparecer à aula seguinte, mostrou-se muitíssimo feliz. Falava o tempo todo em Ginger. Algumas semanas mais tarde, Kendra começou a dizer que o bebê de Ginger tinha morrido. Ginger tinha ficado doente e o abortara. Quando a mãe lhe perguntou como é que ela sabia essas coisas, ela respondeu, Eu sou o bebê que estava dentro da barriga dela. Até então, Kendra só tinha visto Ginger durante as aulas e a mãe sabia que as duas nunca haviam ficado a sós. Kendra falou de um aborto, explicando que Ginger havia permitido que um homem mau a expulsasse e que ela tinha tentado se enforcar, mas não conseguiu. Diz-se que pouco depois havia sentido muito medo num lugar escuro e frio. A mãe de Kendra soube depois pela própria Ginger que ela de fato havia abortado nove anos antes do nascimento de Kendra, quando estava solteira, doente e às voltas com uma anorexia nervosa. Kendra pôs-se a murmurar que iria morrer, pois Ginger não tinha conseguido dá-la à luz. Dizia, vou morrer e não voltarei mais. Esse medo da morte tornou-se tão intenso que a mãe levou-a a um terapeuta, o qual sugeriu a encenação de uma cerimônia durante a qual Kendra nasceria, entre aspas, de Ginger. Depois disso, parece que o medo desapareceu. Embora Ginger se mostrasse às vezes fria com respeito a Kendra, a menina passou a exibir muito contentamento e expansão dos sentimentos quando estava com ela. Mas, nas outras ocasiões, ficava quieta, retraída. A mãe lhe permitiu passar mais e mais tempo com a instrutora. Por fim, Ginger preparou um quarto para ela em sua casa e ali Kendra dormia três noites por semana. As ausências de Kendra eram difíceis para a mãe, mas ela as permitia porque o desejo da filha de estar com Ginger era muito grande. Infelizmente, Ginger e a mãe de Kendra acabaram se desentendendo e a instrutora disse que não queria mais ver a menina. Depois disso, Kendra ficou sem falar durante quatro meses e meio. Não se interessava pelas brincadeiras, comia pouco, dormia muito. Ao final desse tempo, Ginger esteve com ela por duas horas. De imediato, a menina voltou a falar para dizer a Ginger que a amava. A instrutora convidou-a de novo à sua casa, mas Kendra já não se sentia à vontade lá. Aos poucos, começou a falar mais e a participar de brincadeiras. A mãe de Kendra achava tudo isso muito perturbador. A situação da filha inquietava, como também a possibilidade da reencarnação. Ela frequentava uma igreja cristã conservadora e pensou que havia cometido um pecado simplesmente por comprar um livro sobre o assunto durante a fase problemática de Kendra. Concluiu que talvez o espírito da filha andasse procurando outro corpo após o aborto de Ginger, mas não aceitava a ideia de a reencarnação ser um processo, digamos, normal. Esse caso nos põe frente a frente com diversas questões intrigantes. Por que uma garotinha de quatro anos pensava ter estado envolvida num aborto? O que a fez nutrir a ideia de reencarnação se ela era criada por uma mãe avessa, até mesmo a considerar essa possibilidade? E por que ela ficou tão ligada emocionalmente a uma mulher que nem sempre se mostrava carinhosa para com ela? Emoções que persistem A depressão de Kendra é exemplo do elemento emocional presente em muitos desses casos. Ter notícia de crianças que choraram durante anos para que a família as devolvesse aos pais anteriores, até a família concordar, não é coisa rara. Outras crianças têm crises emocionais por muito pouco tempo, como Olivia, que no último capítulo vimos abatida ao contar uma única vez que havia perdido a sua família. Afora a saudade da antiga família que muitas crianças demonstram, há casos de demonstrações de afeto para com os membros da antiga família que parecem indicar uma forte ligação entre a personalidade anterior e o sujeito. Por exemplo, as crianças se mostram com frequência afetuosas para com o marido ou os pais da personalidade anterior, mas podem hostilizar irmãos mais novos, mesmo sendo estes adultos ao tempo do encontro. Sukha Gupta, da Índia, é outra criança dada a emoção. Essa menina tinha menos de dois anos quando contraiu o hábito de embalar um pedaço de madeira ou um travesseiro a que chamava de Minu. Disse que Minu era sua filha. E pelos três anos seguintes falou mais e mais sobre a vida passada. Forneceu bom número de detalhes, inclusive o nome de um bairro de uma cidade situada a 15 quilômetros de distância. Ali, uma mulher que tinha uma filhinha de nome Minu havia morrido seis anos antes do nascimento de Sukha e foi identificada com a personalidade anterior. Quando Sukha completou cinco anos de idade, os pais a levaram para conhecer a família da falecida. Sukha começou a chorar quando viu Minu, então com 11 anos, e mostrou-se extremamente carinhosa para com ela. A certa altura, um dos primos da personalidade anterior testou Sukha dizendo-lhe falsamente que Minu estava com febre alta. Sukha pôs-se a soluçar e durante algum tempo ficou inconsolável. Em outra ocasião, Minu de fato caiu doente e quando Sukha o soube, começou a chorar de novo e pediu que a levassem para junto dela. Permaneceu inquieta até o dia seguinte, quando a família a conduziu à casa de Minu, que então já tinha melhorado. Sukha também se mostrava afetuosa com relação ao marido da personalidade anterior. Depois que se encontraram, estava sempre à espera de que ele a visitasse. O marido o fez semanalmente por mais ou menos um ano, até a segunda esposa começar a queixar-se das visitas. A partir daí, estas se tornaram menos frequentes. Sukha passou a falar com menos frequência sobre a vida pregressa depois dos 11 anos e, aos poucos, foi se desligando do marido da personalidade anterior e também de Minu. No início da adolescência, queixou-se de que eles a aborreciam quando vinham vê-la. Nem sempre os sentimentos dos sujeitos diminuem com o tempo, e pelo menos um deles. A permanência do afeto depende muitas vezes da frequência com que as famílias se encontram depois do primeiro contato. Algumas se tornam muito amigas, visitando-se muitas vezes, pelo menos no início, mas outras apresentam certa resistência. Essa resistência pode relacionar-se à suspeita, por parte da família anterior, de que a do sujeito esteja à procura de vantagens, ou ao medo, por parte da família atual, de que a criança se apegue demais à outra. O desnível socioeconômico pode também fazer com que as famílias se estranhem. Os sujeitos, às vezes, alimentam sentimentos bastante negativos com relação a pessoas ligadas à personalidade anterior. Já mencionei o caso de Eka Pong, que tentou estrangular o homem, a seu ver, responsável pela morte da personalidade anterior. Outros sujeitos revelam ou ódio similar, ou medo da pessoa que, segundo dizem, os assassinou na vida pregressa. Bonkuk Pronsim, caso que examinarei mais a fundo no capítulo 8, declarou que iria matar os assassinos da personalidade anterior quando crescesse. Mas, felizmente, essas ameaças foram sendo esquecidas com o passar do tempo. Maung Aiekial, o rapaz que desposou a viúva da sua personalidade anterior, atirou pedras em um dos homens que o teriam matado na vida passada. E outros sujeitos já fizeram coisa semelhante com os assassinos ou pretensos assassinos de suas personalidades anteriores. Experiências de medo da morte Muitos sujeitos apresentam um quadro de fobia associada ao tipo de morte da personalidade anterior. Nos casos em que esta morreu por meios violentos, mais de 35% dos sujeitos revelam medos relacionados à vida passada. Isso é bastante comum em episódios de afogamento, 31 em 53 casos investigados. Talvez essa elevada frequência se deva ao fato de as vítimas de afogamento levarem mais tempo para morrer do que as pessoas que sucumbem em acidentes de carro ou tiroteios. Essas fobias às vezes se manifestam quando as crianças são muito pequenas. Chamlinie Prema, que mencionei no capítulo 1, desde pequenina ficava apavorada quando a mergulhavam na água. Eram necessárias três pessoas para dar-lhe banho. Já aos seis meses de idade, ela mostrava também verdadeiro pavor de ônibus. Quando aprendeu a falar, relatou lembranças da vida de uma menina na aldeia vizinha de Gautodaua. Com efeito, as suas primeiras palavras foram Mãe Gautodaua. A garota dessa aldeia tinha 11 anos quando morreu. Um ano e meio depois, ou melhor, um ano e meio antes do nascimento de Chamlinie. Estava caminhando por uma rodovia quando um ônibus surgiu em disparada. Ao tentar desviar-se, ela havia caído num pântano ao lado da estrada e se afogou. Chamlinie só começou a perder o medo de água aos três anos e aos quatro já não o sentia mais. O pavor de ônibus ainda subsistiu por algum tempo, até cerca de cinco anos e meio. Época em que parou de falar espontaneamente sobre a vida pregressa. O comportamento de Chamlinie era semelhante ao de Sujit Jairatni, o menino do capítulo anterior que tinha medo de caminhões e mesmo da palavra Laurie, antes de completar um ano e antes de relatar detalhes da vida de um homem atropelado por um desses veículos. Em geral, à medida que as crianças crescem, as fobias tendem a diminuir, juntamente com a frequência de alusões à sua vida passada. Existem exceções nas quais crianças mais velhas continuam a dar mostras de medo, embora aparentemente já não se lembrem dos fatos da vida pregressa que pareciam associados a eles. Gostos não adquiridos Sujit Jairatni exibia outro comportamento inusitado que encontramos em alguns desses casos, que era o interesse por substâncias tóxicas que a personalidade anterior consumia. Sujit gostava de ingerir álcool e fumar cigarros, como bom número de outros sujeitos. Posto que o fato não seja comum, 34 entre 1.100 crianças revelavam uma estranha tendência ao tabagismo e ao alcoolismo, o que condizia com os gostos da personalidade anterior. Algumas crianças exibem preferências e hábitos alimentares exóticos, o que pode ser problemático quando, na Índia, elas relatam lembranças de vidas em castas superiores à atual. Jasbir Singh, um menino indiano, relatou fatos da vida de um brâmane de casta bem mais elevada que a de sua família. Recusava-se a ingerir os alimentos servidos em casa e um compreensivo brâmane das vizinhanças concordou em preparar para ele comidas à maneira bramânica. Isso durou mais de um ano e meio, até o menino, por fim, passar a aceitar os pratos preparados pela família. Em alguns casos, o sujeito pode ser o único membro da família a apreciar um alimento pelo qual a personalidade anterior revelava acentuada preferência. Isso é especialmente notório nos casos internacionais. O Dr. Stevenson coletou, afora alguns acréscimos recentes do Dr. Kale, 24 casos de crianças birmanesas que se diziam soldados japoneses mortos na Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma forneceu detalhes específicos capazes de identificar uma personalidade anterior no Japão, mas o comportamento delas era, às vezes, bizarro, incluindo preferências alimentares. Algumas dessas crianças se queixavam da comida apimentada do país, preferindo doces e peixe cru ou mal cozido. O caso de Maa Chin Aumio, nascida em 1953, é um bom exemplo. Durante a gravidez, sua mãe sonhou três vezes que um cozinheiro do exército japonês, que ela havia conhecido durante a ocupação militar da Birmânia, seguia dizendo querer vir e ficar com a sua família. Aos quatro anos de idade, Maa Chin Aumio passeava certa feita com o pai quando se mostrou extremamente perturbada ao avistar um avião cruzando os céus. Depois disso, chorava toda vez que via um aeroplano. Comportamento que exibiu durante anos. Dizia temer que os aviões a alvejassem. Por essa época, começou a declarar que sentia saudades do Japão e a contar que tinha sido um soldado japonês morto por tiros de metralhadora disparados de um caça em voo rasante, quando se achava na aldeia da família. Maa Chin Aumio só não apresentava um dos traços que as crianças de muitos desses casos birmaneses e japoneses costumavam mostrar, que era grande relutância em vestir os tradicionais trajes do país. Ali, homens e mulheres em geral usavam longues, roupa semelhante a uma túnica que desce até os tornozelos, com camisas ou blusas. Mas várias crianças insistiam em vestir calças como o fariam homens japoneses. Os casos das crianças birmanesas que alegam ter sido soldados japoneses em outra existência lembram o de Carl Edom, até agora não solucionado. Um garoto britânico que parecia lembrar-se da vida de um piloto alemão da Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1972, logo aos dois anos, ele começou a dizer Espate feio um avião contra a janela. Aos poucos foi acrescentando detalhes sobre ter estado numa missão de bombardeio contra a Inglaterra quando sucumbiu. Ao se tornar capaz de desenhar, pôs-se a esboçar suásticas e águias e, mais tarde, o painel de uma cabine de avião. Imitava também a saudação nazista e a marcha em passo de ganso da infantaria alemã. Afirmou desejar viver na Alemanha. E, ao contrário do resto da família, gostava de salsichas e sopas cremosas. Afora comportamentos que indicam diferenças de nacionalidade, alguns casos revelam distinções de classe ou casta. Já mencionei Jasbir Singh, que se recusava a ingerir alimentos não-brâmânicos. Ele costumava ainda dar a certos objetos nomes empregados geralmente por membros de classes mais elevadas. À medida que crescia, continuou a julgar-se brâmane. Já adulto enfrentou dificuldades para obter empregos que considerava à sua altura. Algumas crianças exibiam igualmente comportamentos no sentido oposto. Suaran Lata, menina nascida numa família de brâmanes, dizia-se varredora de ruas e limpadora de latrinas. Costumava apresentar-se suja e recolhia as fezes das crianças menores. Quando criança, não queria ir à escola alegando Somos varredores. Ninguém em nossa família estuda. E eu própria nunca mandei os meus filhos à escola. A importância das brincadeiras. Uma área de destaque, nesses casos, são as brincadeiras das crianças. No capítulo 1, citei Parmond Sharma, o garoto que brincava de ser vendedor de biscoitos com tanta persistência que acabou prejudicando seu rendimento escolar. Esse faz de conta é comum, com pelo menos um quarto dos sujeitos revelando em suas brincadeiras temas que parecem associados à sua vida passada. Isso envolve, não raro, imitações da profissão da personalidade anterior, como no caso de Parmond, mas outras formas ocorrem igualmente. Falei de Sukla Gupta, que embalava um pedaço de madeira ou um travesseiro e o chamava de Minu, nome da filha da personalidade anterior. Algumas crianças dramatizam o modo como a personalidade anterior morreu. Maung Min Soi, o menino de Miamar, que relatava lembranças de um homem afogado durante uma travessia de balsa, de vez em quando representava uma cena na qual fingia tentar escapar de um barco que afundava. Hamisham, do Líbano, imitava frequentemente o suicídio da personalidade anterior, colocando sob o queixo a ponta de um bastão dizendo tratar-se de uma espingarda. Tais brincadeiras são raras em nossos casos, mas, quando estão presentes, lembram muito as brincadeiras das crianças que sobreviveram a eventos intensamente traumáticos nesta existência. Crianças, assim, podem exibir comportamentos conhecidos como, abre aspas, brincadeiras pós-traumáticas, fecha aspas, nas quais reproduzem a cena com bonecas e outros objetos. Se os nossos sujeitos constituem, de fato, casos de reencarnação, então as brincadeiras, juntamente com as fobias que alguns deles revelam frente ao tipo de morte da personalidade anterior, sugerem que o trauma emocional de uma morte violenta pode passar de uma vida a outra. Embora, até certo ponto, isso não surpreenda e seja consistente com marcas de nascença oriundas de ferimentos fatais na vida pregressa, a ideia de que quem sofre morte violenta encontra dificuldades para esquecer o trauma é assustadora. Mudança de sexo Nos casos de mudança de sexo em que a criança alega recordar a vida de um membro do sexo oposto, temos observado comportamentos intersexuais. Em uma sucessão de casos de mudança de sexo em 21 entre 34 casos, ou seja, 62%, notou-se um comportamento mais apropriado ao outro sexo. Os exemplos incluem Chloe Matt Wizard, o garoto do capítulo 4, que nasceu com uma marca na nuca muito semelhante à marca experimental feita no corpo de sua avó. Ele exibiu uma série de comportamentos intersexuais, chegando a dizer que gostaria de ser menina e sentar-se para urinar e a usar frequentemente os batons, brincos e também os vestidos da mãe. O outro caso de mudança de sexo que descrevi é o de Martin Aumio, a garota birmanesa que relatava lembranças da vida de um soldado japonês morto na Birmânia durante a Segunda Guerra Mundial. Ela também parecia identificar-se muito com os homens. Ainda pequena, brincava com os meninos e gostava, em especial, de fingir-se de soldado. Afirmava querer alistar-se e pedia que os pais lhe comprassem armas de brinquedo. Insistia, além disso, em vestir roupas de menino e isso gerou problemas quando a direção da escola exigiu que ela comparecesse às aulas vestida com trajes femininos. Ela recusou e saiu da escola aos 11 anos de idade. Já a adulta continuava a identificar-se com os homens e gostava que as pessoas se dirigissem a ela usando um título honorífico masculino. O doutor Stevenson viu a sua família pela última vez quando a jovem estava com 27 anos. Àquela altura, ela morava com uma namorada firme em outra cidade. A família contou que Ma ainda falava em alistar-se no exército e continuava vestindo-se como homem. Antes de examinar o que pode induzir esse comportamento intersexual, precisamos atentar para as modernas ideias sobre distúrbios de identidade de gênero. É um problema no qual as crianças se identificam com o sexo oposto e sentem-se pouco à vontade com o seu próprio. Embora muita pesquisa tenha sido feita nesse campo, a sua causa é, em sua maioria desconhecida. Pensa-se que inúmeros fatores biológicos e psicológicos interagem durante um período crítico para produzir o distúrbio. Alguns pesquisadores julgam que os hormônios sexuais durante a gravidez estejam envolvidos, mas poucos indícios diretos sustentam essa tese. Boa parte da pesquisa feita sobre distúrbios de identidade de gênero enfocou meninos. Embora raro, entre todas as crianças, tais distúrbios atingem mais meninos do que meninas. Nessa pesquisa não existe nenhuma evidência clara de que mães de garotos afetados queiram dar a luz a meninas. Mas, em certos casos, o seu desapontamento ao ver nascer-lhes meninos pode afetar a maneira com que se relacionam com os filhos. Outros fatores possivelmente associados incluem problemas psicológicos dos pais medo em muitas das crianças de separar-se da família e conflitos psicológicos como relacionamento pai-filho distante ou a certeza por parte das mães de que as meninas são mais companheiras que os meninos. Observação lembrando que esse é um ponto de vista do autor que não tem como especialidade a endocrinologia. Continuamos a leitura. No caso de Chloe os pais concluíram que ele era sua própria avó renascida por causa da marca no pescoço e podemos nos indagar se inconscientemente eles não fomentaram o comportamento feminino em virtude disso embora garantissem que não conversavam sobre a vida pregressa e desencorajavam aquelas atitudes intersexuais. O mesmo ocorreu com Martin Aumio o fato de a mãe sonhar com o soldado japonês pode pelo menos ter suscitado a possibilidade em sua mente de que ele renasceria como seu filho mas ela nunca encorajou conscientemente Martin Aumio a desejar ser o menino. Não está claro se os anseios ou as expectativas das mães possam exercer alguma influência sobre a subsequente identidade do gênero do filho. Relataram-se recentemente casos nos quais meninos foram criados como meninas depois de em acidentes perderem o pênis. Num desses casos o paciente desenvolveu mesmo a identidade de gênero feminina mas teve também uma história de infância como machona e revelou orientação bissexual sentindo-se mais atraído por mulheres. Nos outros os pacientes desenvolveram identidade de gênero masculina a despeito a despeito de todos os esforços dos pais para criá-los como meninas portanto temos poucos motivos para concluir que os pais em casos desse tipo talvez tenham em consequência de suas crenças em outra vida interagido inconscientemente com os filhos de modo a provocar o distúrbio entre aspas eu coloco de identidade de gênero. O caso de Erin Jackson uma americana cujos pais protestantes não acreditavam em reencarnação antes do episódio é um excelente exemplo quando ela tinha três anos disse ter sido um menino e descreveu uma existência onde apareciam uma madrasta e um irmão James que só gostava de se vestir de preto não deu detalhes diretos sobre quando tinha ocorrido essa existência mas parecia estar lembrando fatos de um passado distante porque dizia coisas como o mundo era bem melhor quando havia cavalos esses carros são uma droga acabaram com tudo Erin afirmava de vez em quando que gostaria de ser um menino e pequena ainda insistia em vestir-se como tal semelhante gosto estendia-se aos trajes de banho como ela só queria usar a parte inferior de um maiô de duas peças a mãe passou a comprar-lhe apenas calções um pouco mais velha usava vestidos no máximo umas três vezes por ano e mesmo assim só quando não tinha fitas ou babados podemos considerar diversas possibilidades para explicar em nossos casos o comportamento intersexual uma delas é que semelhante comportamento e as alusões a uma vida passada ocorrem concomitantemente por mera coincidência contra isso se levantam dezenas de casos envolvendo a combinação de um distúrbio de identidade de gênero que é raro e declarações da pessoa de que foi membro do sexo oposto com tantos casos a mão temos de concluir que as duas coisas estão associadas talvez gostássemos de supor que o comportamento intersexual exibido por Chloe Matsuisset e Ma-Chin-Awan-myo deveu-se ao fato de os pais pensarem que eles eram a reencarnação de membros do sexo oposto isso porém não será possível no caso de Erin os seus pais não achavam que ela fosse a reencarnação de ninguém e suas alegações de ter sido menino fornecidas em conjunção com as suas atitudes masculinas naturalmente foram recebidas com enorme surpresa podemos concluir aqui que o desejo de ser um menino surgiu antes e mais tarde ela lhe acrescentou a fantasia de tê-lo sido em uma vida pregressa essa explicação para os casos de que o distúrbio de identidade de gênero leva a declarações sobre uma vida passada não se aplica ao de Chloe porque os seus pais pensavam que o filho era a reencarnação da avó antes mesmo de ele ter qualquer identidade de gênero ficamos pois numa enrascada quando procuramos uma explicação normal no caso de Erin podemos atribuir aos desejos intersexuais o surgimento das crenças em uma vida passada no de Chloe porém diríamos antes que as crenças em uma vida passada conduziriam ao comportamento intersexual ora se a conexão entre um comportamento intersexual e crença de ter sido um membro do sexo oposto em outra vida pode ocorrer em qualquer ordem uma coisa nem sempre provoca a outra então como explicar o comportamento a explicação normal definitiva seria que as famílias exageraram a extensão das atitudes intersexuais em virtude de suas crenças em que a criança tenha sido membro do sexo oposto numa vida passada isso parece bastante insatisfatório em casos extremos como de Martin Awan Mio a qual disse certa vez ao doutor Stevenson e seu intérprete que poderiam matá-la por quaisquer meios desde que garantissem que ela renasceria como homem o doutor Stevenson explicou-lhe que eles não desejavam fazer a primeira coisa e não tinham poder algum para implementar a segunda gêmeos que se lembram sujeitos que são gêmeos idênticos oferecem uma contribuição única para a nossa compreensão do comportamento dessas crianças no capítulo 4 falei de Indika Ishvara um gêmeo idêntico do Sri Lanka que descreveu a vida de um garoto morto de encefalite aos 10 anos de idade o irmão de Indika Kakshapa também alegava lembrar-se de outra vida falou a respeito antes mesmo de Indika dizendo que a polícia tinha atirado nele com base em outras declarações que fez a família concluiu que ele se referia a vida de um rebelde morto durante o motim no Sri Lanka em 1971 todos riram de suas declarações e ele logo parou de fazê-las os gêmeos mostravam algumas diferenças de temperamento e comportamento Indika que se lembrava da vida de um escolar parecia mais calmo e gentil enquanto Kakshapa que recordava a vida de um insurgente alardeava valentia hostilidade e agressividade Indika era religioso quando pequeno como foi a sua personalidade anterior mas Kakshapa não Indika era inteligente interessava-se pelos trabalhos escolares e obtinha sucesso Kakshapa ia mal nos estudos os traços de Indika até mesmo lembravam os do garoto cuja vida ele parecia se lembrar os pais dos gêmeos notaram que as suas diferenças de personalidade diminuíam com o passar do tempo como explicar as diferenças que eles ostentavam inicialmente as suas declarações sobre vidas passadas ao que tudo indica vieram muito tarde para induzir os pais a influenciá-los de modo a produzir tais diferenças à medida que crescem alguns gêmeos passam a cultivar interesses discrepantes que enfatizam a sua personalidade própria neste caso o fato de as diferenças começarem cedo e diminuírem com o tempo é mais consistente com um fator inato do que com um fator ambiental todavia não podemos recorrer a essa explicação normal de diferenças inatas porque os garotos são gêmeos idênticos se as diferenças presentes no início fossem devidas a transmissões de vidas passadas então as circunstâncias de diminuírem sugere ou que o efeito daquelas vidas se dissipou naturalmente com o tempo ou que as experiências da vida atual foram influenciando cada vez mais os meninos o caso dos gêmeos Pollock Gillian e Jennifer Pollock nasceram no ano de 1958 em Ex-Han Northumberland Inglaterra elas constituem outro caso interessante de gêmeos idênticos as suas irmãs mais velhas Joanna e Jacqueline haviam falecido um ano e meio antes do nascimento das gêmeas atropeladas por um carro quando a caminho da igreja logo que a mãe engravidou novamente o pai que ao contrário dela acreditava em reencarnação declarou com a máxima confiança que as garotas mortas renasceriam como gêmeas apesar da explicação do médico de que só havia um feto quando as gêmeas nasceram os pais notaram duas marcas de nascença em Jennifer a mais nova das recém-nascidas que lembravam duas marcas existentes em Jacqueline a mais nova das garotas mortas uma se parecia muito com um sinal que Jacqueline tinha no quadril e outra com uma cicatriz que a menina recebeu ao cair numa tina e cortar a testa Gillian a mais velha das gêmeas não apresentava nenhuma marca a família a família se mudou de Ex-Han quando as garotinhas estavam com nove meses aos três anos elas começaram a falar de suas irmãs mais velhas a mãe em particular ouviu-as várias vezes discutir detalhes do acidente em que elas haviam morrido além disso os pais haviam guardado os brinquedos das duas logo depois do seu falecimento mas depois tiraram fora duas bonecas ao vê-las Gillian reivindicou a que havia pertencido a Joana irmã mais velha e Jennifer reivindicou portanto a de Jacqueline disseram que papai Noel lhes havia dado as bonecas e de fato as irmãs mais velhas as haviam ganhado como presentes de Natal além do mais quando Gillian viu um espremedor de roupas de brinquedo que tinha sido um presente de Natal para Joana gritou olha lá está o meu espremedor e informou que papai Noel tinha dado para ela também certa vez Gillian apontou para a marca de nascença na testa de Jennifer e disse este é o ferimento que Jennifer ganhou quando caiu na tina embora nenhum acidente fosse responsável pela marca de Jennifer Jacqueline realmente tinha caído como vimos numa tina e o ferimento lhe produzir uma cicatriz permanente uma outra vez o pai estava pintando com um guardapó que a mãe costumava usar quando as garotas mais velhas eram vivas Jennifer observou e perguntou por que você está usando o casaco da mamãe o pai então perguntou-lhe como sabia que aquilo pertencia à mãe e ela respondeu prontamente que a mãe o usava para amamentá-las quando as gêmeas tinham 4 anos de idade a família visitou Ex-Han pela primeira vez desde que haviam se mudado de lá caminhando por uma estradinha perto do parque onde as meninas falecidas costumavam brincar as gêmeas disseram que queriam atravessar a pista e ir até os balanços do parque nem os balanços nem mesmo o parque eram visíveis do lugar onde estava a família afora as marcas de nascença de Jennifer e as declarações das gêmeas estas também exibiam comportamentos consistentes com as vidas das irmãs mais velhas Gillian tendia a embalar Jennifer que aceitava sua liderança tal qual Joanna costumava fazer com Jacqueline 5 anos mais nova além disso quando as gêmeas começaram a aprender a escrever com mais ou menos 4 anos e meio Gillian prontamente segurou o lápis entre o polegar e os outros dedos enquanto Jacqueline empunhava-o Jacqueline que tinha 6 anos ao morrer persistia em segurar o lápis dessa maneira apesar dos melhores esforços da professora para corrigi-la Jennifer por fim aprendeu a manusear corretamente o lápis aos 7 anos mas às vezes reincindia no antigo hábito mesmo na idade adulta uma vez que ela e Gillian eram gêmeas idênticas vivendo no mesmo ambiente essa diferença é intrigante o ponto fraco óbvio desse caso é a convicção do pai antes mesmo do nascimento das gêmeas de que elas eram de fato a reencarnação das irmãs isso pode ter reforçado em sua mente as conexões que pensava ter descoberto e até a propensão das gêmeas a falar sobre as irmãs embora não tenha causado é óbvio as marcas de nascença de Jennifer as gêmeas pararam de falar sobre as irmãs aos 7 anos de idade a mãe que antes não acreditava em reencarnação ficou convencida por suas declarações marcas de nascença e atitudes de que elas eram as filhas mortas renascidas compartilhando assim a crença que o marido havia externado quando as gêmeas ainda estavam em seu ventre explicar as diferenças de comportamento em nossas gêmeas idênticas é um desafio digno de nota os dois casos que apresentei mostram não apenas que as gêmeas idênticas exibiam tais diferenças como essas diferenças condizem a perfeição com as vidas anteriores descritas pelas crianças esses casos de gêmeos levantam a questão do que contribui para moldar a personalidade de um modo geral os cientistas presumem que as diferenças individuais sejam de que tipo forem devem-se a fatores genéticos ou ambientais no desenvolvimento da criança o grau de influência da genética em contraposição ao ambiente é controverso mas o temperamento pode ser um conceito útil entre os fatores biológicos que contribuem para as discrepâncias de personalidade temperamento é a maneira como as pessoas se comportam em oposição em oposição ao porquê de se comportarem assim a sua motivação ou aquilo que fazem pois isso é habilidade fatores biológicos como o temperamento mesclam-se aos fatores ambientais para engendrar as inúmeras diferenças de personalidade nas pessoas o temperamento revelado no começo da infância tende a ser estável mas a medida que a criança cresce ele pode mudar em muitas de suas características quando consideramos gêmeos idênticos vemos-nos às voltas com duas individualidades que tem a mesma constituição genética tal qual esperado gêmeos idênticos apresentam grande semelhança de temperamento bem mais que gêmeos fraternos mas a semelhança não é de 100% como o temperamento é tido por uma dimensão biológica as diferenças nos gêmeos idênticos tornam-se difíceis de explicar porque a sua constituição genética é a mesma a fim de explicar diferenças de personalidade em gêmeos idênticos precisamos levar em conta os fatores ambientais a maioria dos gêmeos vive no mesmo ambiente geral mas é possível que os pais respondam de modo diverso a cada um provocando assim as diferenças além disso tais casos sugerem que juntamente com a hereditariedade e o ambiente devemos considerar a ideia de as discrepâncias serem causadas por aquilo que a consciência traz para uma nova vida consequências emocionais não podemos negar que os vários comportamentos citados neste capítulo dão amparo a tese da reencarnação e revelam que algo mais que lembranças pode sobreviver passando de uma existência a outra emoções apegos medos vícios gostos e aversões ou mesmo identificação com um país ou um sexo em particular podem transitar de uma vida para outra se há reencarnação as emoções sobrevivem tanto quanto as lembranças as emoções não persistem necessariamente ao longo da vida atual o comportamento às vezes ou melhor os comportamentos às vezes ultrapassam o ponto em que as crianças param de falar sobre a existência anterior mas quase sempre se desvanecem com o tempo muitos dos sujeitos de casos de intersexualidade acabam por assumir a identidade de gênero consistente com o seu sexo anatômico mas tinha um miô que quando adulta continuou a insistir na identidade masculina é uma exceção temos inúmeros casos nos quais nem as emoções nem os comportamentos desapareceram mas dados os conflitos que podem ocorrer em semelhante situação deixar os sujeitos em paz talvez seja a melhor coisa a fazer nesses termos o caso de Kendra deve servir de advertência visto que mostra a dificuldade que pode surgir da alegação de recordações e prova que falar de uma vida pregressa não é nada divertido para crianças envolvidas Kendra ficou muito apegada a sua instrutora Ginger e sentiu-se arrasada quando o relacionamento terminou foi bem melhor para ela não alimentar a crença de que tinha estado no ventre de Ginger o Dr. Stevenson escreveu sobre o sofrimento das crianças em vários outros casos diz ele que as crianças sofrem tremendamente porque se veem separadas das famílias por quem sentem um apego muito grande os pais de igual forma tem de lidar com um filho que por vários modos os está rejeitando numa nota um pouco mais otimista o Dr. Stevenson afirma que posteriormente podem surgir benefícios das lembranças aparentes pois vários sujeitos confessaram ter usado os antigos equívocos para melhorar o comportamento na vida atual cita Bishen Chand Kapur que mencionei no capítulo 3 cuja personalidade anterior havia assassinado um homem ao vê-lo sair do apartamento de uma prostituta que julgava reservada para si Bishen Chand afirmou que refletir sobre os aspectos negativos de sua vida pregressa ajudou-o a tornar-se uma pessoa melhor outros se mostram desapegados dos problemas da vida atual e sem medo nenhum da morte Marta Lorenz menina brasileira que fez inúmeras declarações a respeito da vida de uma amiga da mãe amargou a morte de uma irmã Emília quando durante uma tempestade outra irmã sua se queixou de que Emília ficaria molhada no túmulo Marta replicou Emília não está lá no cemitério está num lugar mais seguro e melhor do que este em que vivemos a alma dela nunca poderá ficar molhada de igual modo quando uma amiga da família lamentando a morte do pai gemeu que os mortos nunca voltam então Marta respondeu não diga isso eu também morri e veja estou viva de novo o doutor Stevenson escreveu também sobre o alívio que sobrevém quando a criança encontra pela primeira vez a família da personalidade anterior as crianças muitas vezes parecem mais capacitadas a integrar as lembranças da vida pregressa as circunstâncias atuais depois do encontro e a intensidade de suas emoções quando a vida passada frequentemente diminui o caso de Kendra ressalta que os relacionamentos das pessoas nesta vida são diferentes do que mantiveram na outra mesmo aceitando que a sua consciência era parte do feto abortado de Ginger isso não significa que atualmente sejam mãe e filha sem dúvida não são mas Kendra ficava confusa com isso falava em ter duas mães e passava boa parte do tempo com Ginger em situação semelhante a criança precisa entender que os relacionamentos da vida passada ficaram no passado e não vigoram mais no presente às vezes o encontro com a antiga família parece facilitar essa compreensão de certa maneira os pais asiáticos talvez levem mais vantagem nessas circunstâncias que os ocidentais nos casos da Ásia os pais geralmente acatam as pretensões dos filhos a uma vida pregressa ainda quando insistam com eles para que se calem a respeito conseguem enfrentar os problemas emocionais diretamente e dizer aos filhos que embora eles tenham tido pais diferentes no passado hoje eles tem outros já no ocidente os pais costumam ficar confusos diante das declarações dos filhos e nem sabem o que responder ora ignoram as declarações ora afirmam que os filhos estão mentindo ou fingindo nenhuma dessas respostas satisfaz a criança nenhuma veicula a mesma mensagem que os pais asiáticos quase sempre transmitem a mãe de Kendra acabou aceitando que o espírito da menina talvez tivesse habitado sim o feto de Ginger mas infelizmente Kendra não parecia capaz de deixar de vez aquele relacionamento no passado muitos dos sujeitos asiáticos também tem dificuldade para esquecer o passado mas de um modo geral parecem mais capazes disso depois de conhecer a família da personalidade anterior o encontro confirma suas recordações pronto e no entanto as crianças entendem que continuarão a viver com seus pais atuais a afirmação definitiva de que o passado está no passado pode ser útil mas costuma ser uma afirmação difícil para os pais ocidentais quando eles não aceitam a possibilidade como a mãe de Kendra aceitou de que as declarações dos filhos sobre uma vida pregressa são de fato verdadeiras exame das explicações vamos lá atinar com uma explicação normal para esses comportamentos é difícil em alguns casos preferimos recorrer a explicação da fantasia e sustentar que as atitudes da criança provém da sua falsa identificação com uma personalidade anterior de onde para começar provém essa fantasia podemos atribuir a fatores culturais os casos da Ásia mas dificilmente faríamos isso em se tratando de Kendra Carter cuja mãe repugnava a ideia de reencarnação do mesmo modo o Aaron Jackson que revelava o comportamento intersexual tinha pais protestantes que não acreditavam em reencarnação quando os sintomas dele começaram a manifestar-se além disso ocorre-nos alguma explicação razoável para o que levaria crianças birmanesas a identificar-se com soldados japoneses ou um menino inglês dizer-se um piloto alemão como fez Carl Adam no que se refere especificamente as emoções nós gostaríamos de supor que as exibidas pelas crianças quando entram em contato com familiares da personalidade anterior resultam do fato de elas fantasiarem esse parentesco a ideia parece menos provável quando constatamos a saudade que algumas crianças sentem antes mesmo de conhecer a outra família um caso como de Sukla Gupta que embalava objetos aos quais ela dava o nome de Minu antes de fornecer outros detalhes responsáveis pela identificação de uma personalidade anterior que teve uma filha chamada Minu distende a ideia até o limite máximo porque ela desenvolveu tamanho afeto por Minu antes de alguém localizar a antiga família cabe concluir que tudo não passou de uma curiosa coincidência que Sukla de algum modo captou numerosos pormenores sobre a vida de uma mulher morta em outra aldeia seis anos antes dela nascer ou que a família se equivocou dizendo lembrar-se de vê-la embalando Minu independentemente de escolhermos esta ou aquela hipótese ainda teremos de explicar o forte apego de Sukla com Minu a Minu real depois que elas se conheceram podemos realmente concluir que a emoção tão intensa foi mero fruto de uma fantasia infantil a mesma pergunta surge quando examinamos o caso de Kendra podemos entender que uma garotinha fique apegada a sua instrutora de natação mas esse apego foi tão imediato tão profundo que seria classificado de bizarro em quaisquer circunstâncias e a isso temos de acrescentar que a menina cuja mãe e crença religiosa tinham aversão ao conceito de reencarnação julgou ter sido o feto abortado da instrutora no seu caso de vez que o apego parece ter se manifestado simultaneamente as evocações de uma vida passada ou pouco antes não podemos em sã consciência concluir que se deveria uma fantasia de reencarnação diríamos diríamos então o inverso vamos lá que a fantasia da reencarnação é que originou-se do imenso afeto que ela alimentava quando sabemos que ninguém a sua volta acreditava nesse fenômeno ainda que o fizéssemos isso significaria que em alguns casos atribuímos a fantasia a origem do apego com sucla sendo um exemplo e em outros supomos que como sucedeu a Kendra o apego sim poderia ter induzido a fantasia para complicar ambos os quadros temos a profundidade das emoções que algumas crianças não escondem uma menina como Kendra que deixou de falar deixou de falar por quatro meses depois de a sua pretensa mãe anterior ter rompido o contato não está empenhada numa brincadeira infantil de faz de conta não pode exemplos parecidos não faltam como o de Ecapong que tentou estrangular o homem que o teria assassinado numa existência prévia e certamente o de sucla que chorava ao saber que Minu estava doente além disso em alguns casos de confusão de sexos as atitudes intersexuais persistem na maturidade e dificilmente poderiam ser consideradas parte de um fantasioso joguinho infantil vejamos agora as fobias chamiline prema e sujit jayaratni evidenciaram fobias quando bebês já narramos anteriormente o terrível medo que chamiline mostrava de ver-se mergulhada em água já em terra idade dê certo que não poderia originar-se de uma fantasia a respeito da vida pregressa aqui gostaríamos de adotar a tese da memória precária sustentando que depois de ouvir as crianças falar sobre vidas passadas os pais lhe atribuíram atitudes antigas bem mais extremas do que de fato foram o mesmo se diga do interesse precoce por substâncias tóxicas e os hábitos alimentares inusitados que alguns pais relatam a propósito dos filhos o caso de Jasbir Singh refuta essa possibilidade por quanto não seria razoável afirmar que os pais exageraram a sua recusa de comer os alimentos da casa após terem de recorrer a um vizinho brâmane que por um ano e meio preparou pratos especiais para a criança acima de tudo dispomos de testemunhas e casos suficientes de persistência de atitudes para afirmar que em definitivo algumas crianças exibem comportamentos ligados ao menos na aparência a lembranças da vida pregressa que alegam ter levado dá-se o mesmo com os esforços para explicar as atitudes que as crianças frequentemente revelam nesses casos podemos atribuir uma explicação normal para cada caso em particular ainda que às vezes ela pareça um tanto forçada mas as explicações não se sustentam quando contemplamos o conjunto dos fenômenos em certos casos as declarações sobre a vida passada vem primeiro em outros o que de início aparece são os comportamentos se esses já são frequentemente estranhos a ponto de tornar difícil uma explicação normal conceber uma tese única que dê conta de ambas as situações e forneça uma interpretação geral dos fenômenos é absolutamente impossível a explicação para um grupo de casos opõe-se a explicação para outro no que se refere às explicações paranormais a PES ou percepção extrasensorial não é boa opção para esses casos ela só funcionará se dissermos que quando as crianças adquirem o conhecimento por seu intermédio imaginam estar vivenciando lembranças essa impressão equivocada obriga-as em seguida a desenvolver certas emoções e comportamentos vamos a essa vamos ser claros é forçar demais convenhamos mas pior ainda alguns comportamentos como as fobias às vezes se manifestam muito antes de as crianças começarem a falar sobre vidas passadas talvez não fosse nos fosse possível alegar que as crianças adquirem conhecimento de vidas anteriores quando muito novas parece estranho mas é o menos mas é pelo menos perdão concebível a possessão talvez explique melhor que a percepção extrasensorial o fenômeno das emoções e comportamentos se a consciência anterior tomou posse do corpo da criança da vida atual bem poderemos esperar que essa criança apresente tais características a fraqueza do raciocínio é que teríamos de dizer que a possessão ocorreu quase no instante do nascimento uma vez que os traços comportamentais começam a aparecer já em terra idade portanto mais uma vez eu posso dizer seria forçar demais justificar a possessão como uma melhor explicação do que a reencarnação ora a própria reencarnação fornece uma justificativa para as emoções e comportamentos com efeito estes mostram que se a reencarnação é a explicação para os casos ela envolve necessariamente algo além das lembranças abrange uma continuidade mais completa a partir da vida pregressa pois ligações emocionais medos gostos e aversões são parte integrante da consciência que transita para uma nova vida essas características comportamentais mostram que as alegações de uma vida passada por parte de crianças são muito importantes para elas quem insinuar que isso é apenas um jogo poeril de faz de conta ou algo que as crianças dizem para satisfazer a crença dos pais na reencarnação deve ter em mente o caso de Kendra a americanazinha incapaz de falar durante meses depois de se sentir rejeitada pela mulher que ela acreditava e que ela recordava ser sua mãe que ela acreditava que ela acreditava e que ela acreditava